Essa torta eu fiz no liquidificador com recheio de linguiça, super prática de fazer e fica uma delícia. Anota aí! Para o recheio eu vou usar 6 linguiças, mais ou menos 400 gramas. Vou retirar a pele. Levei ao fogo sem gordura nenhuma, já que a linguiça tem bastante. Fritei a linguiça na própria gordura. Acrescentei azeitona e uma colher de extrato de tomate. Refoguei bem. Acrescentei cebolinha verde e salsinha. Misturei e está pronto o nosso recheio. Agora vamos para a massa da torta, feita totalmente no liquidificador. 400 ml de água. Dois copos, né? De 200 ml. Três ovos. 150 ml de óleo. Sal a gosto. Vou liquidificar e depois colocar a farinha. Três xícaras de 200 ml de farinha de trigo. 300 gramas. Uma colher de sopa de fermento em pó. Agora eu só vou liquidificar para dar uma misturada. Vou bater rapidinho, só para misturar. For montada com óleo. Só despejar a massa. Agora eu vou colocar o recheio. Prontinho. Agora eu vou levar para assar. Não pré-aquecer o fogo. E vamos ver quantos minutos vai ficar pronto. Ficou pronto em 35 minutos. Você também pode variar o recheio, como frango, salsicha. E tenha um bom apetite. E agora eu vou colocar o recheio. Mas nãoBC com a ração.